A minha casa faz parte da área que é para ser desocupada, para ser construída. E sim, nós vamos para uma casa hoje que nós vamos sair, como foi pedido, nós estamos indo para a casa do nosso pastor. Nós somos da Assembleia de Deus, o pastor que é daqui da área, o pastor Alailto, nos abrigou lá até esses cinco dias. Nós estamos indo para lá até passar esse período, porque nós não temos família aqui. E com tudo isso, agora que foi decidido isso, a gente está saindo por esses cinco dias para retornar conforme a ordem do juiz. O povo do Cristo Vive está fazendo a sua parte. Nós estamos aí desocupando todas as casas que estão dentro do polígono que a Caixa Econômica, junto ao excelentíssimo doutor Hugo, pediu. Nós estamos aí cumprindo a nossa parte. Também, ao mesmo tempo, estamos aproveitando em parceria com a ação social, tirando as mudanças das pessoas que não têm para onde ir e deixando dentro dos polígonos que servirão de abrigo provisório, né? Durante esses primeiros oito meses aí, onde as pessoas estarão sendo obrigadas. Então, nós vamos cumprir a risca da nossa parte, né? Houve um mal-entendido aí. As pessoas, no ânimos de não ter para onde ir, correram para o portão, fizeram aí um movimento, mas não tem nada a ver com a liderança. A liderança estava reunida com os oficiais de justiça e a ação social, tratando da lista do abrigo. Quando a gente soube, a gente correu para o portão, né? E, de imediatamente, pediu para que eles saíssem, parassem com essa manifestação, porque ela não tem fundamento, não é uma... não seria uma manifestação lógica, porque o doutor Hugo deu todas as garantias para a gente, né? A prefeitura está aí sendo parceira da gente, a Câmara está aí sendo parceira da gente, né? Eu só tenho a agradecer aos parceiros que estão tornando essa desocupação um sucesso.